E aí galera dos Nunes, aqui junto com a Nune. E aí galera, a gente é a Nune junto com a gente Alfa. E aí galera, a gente Alfa aqui. Estamos aqui no mapa do Bob Esponja. Vamos para o Siricascudo. Vamos para o Siricascudo. Eu não vou para o Siricascudo, vamos para o balde de lixo nosso treino. Quando o Nikos entrar também. Eu não estou te vendo, Lorenzo. Onde você vai? Procura o balde de lixo. O balde de lixo? Eu vou tentar me esquivar dos inscritos aqui porque... Sem a minha net a colaborar. Porque eu quero ir bem discreto porque lá tem Cubigum. Ah, tem uns caras que estão me seguindo aqui também. Nós vamos filmar base no balde de lixo. Eu acho que eu não vou conseguir entrar. Eu acho que não tem ninguém me seguindo aqui. Vai, 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 vai. Vai, vem Cubigum. Vem, Cubigum. Cubigum, sei lá. Cubigum. Cubigum, Cubigum. Se cascudo, os caras estão ali. Vem, vem pegar os caras já. Eu amo, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos para onde agora? Galera, esse mapa aqui foi recomendação de um inscrito. Eita, poxa. Foi mensal para mim. Eu estou te vendo. Vem, vem, vem. Eu te dou carona. Oh, bom se der para dar carona no rover. Ah, ia ser bom, né? Eu vou lá, como é que você voou? Aí, aí tem um cara aqui. Vamos comer uns hambúrgueres de siri aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer uma cena. Eu sou... Ai, já tem aqui. Eu sou... O Lula Bolusco, vem cá. Cabeça de ostra. Como é que é? O Lula Bolusco, vem cá. O que é? Ferro. E a pagem, o que é isso? O que é isso, mano? O ar me empurrou. É, depois de meio ano, eu acabei de entrar no mapa. Mereço aplausos. Obrigada e boa noite. Eu vou matar todo mundo. Vem cá nessa igreja aqui, ô, Lourenço. O que foi presa e levada para o Rio de Janeiro? Aula suspensa. Que igreja? Por que Rio de Janeiro? Sei lá. Ô, Lourenço. Que generalização. Vem cá. Vem cá na igreja. Eu estou na maldita escola. Eu estou na escola. 3, 2, 1 e vai. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton. 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 Ayrton Senna do Brasil. Ele pega a bandeira. Ué, que a casa dela é de vidro e parece. Isso aqui é para ser um esquivo? É, acende. Que diabos é isso, mano? Nossa, o Patrick é mó gordo, velho. Que que é isso? Ah, sai daqui, mano. Faliceu. Faliceu. Ferro. Pulei, me suicidei, me matei, porque a vida está ruim. Está ruim, está ruim, está ruim. Está ruim. O cara evoluindo aqui. Meu Deus. A evolução. É, hein, cara. Meu Deus, tem gente aqui em cima. Eu vou falar os nomes bem rapidão aqui. Vamos terminar dentro da casa do Bob Esponja. Bora. Porque terminar fora dá de vez. O Flarencio me matando toda hora. Não, não tenho arma. Será que Lorenzo o matará, agente alfa, e trairá ele? Mesmo no próximo capítulo. Ou não? Tem gente aqui, eu tenho que matar. Sai. Não, pega o mutante, King. Agora foge. Foge. Maravilha. Ferro. Ferro. Cadê tu? Ah, satã. Cadê tu? Estou morrendo. Ah, vadia. Vadia. Volta aqui, volta aqui. Volta. Ah. Então, galera, o alfa invisível. Ô, satã. Ô, satã. Mata tudo, satã. Mata. Deixa seu like. E até o próximo vídeo. Estou matando tudo. Valeu. Falou. Falou. Ah. Fui, errou. Errorou. Tchau. Ah, quem? Fui. Tchau. Esse vídeo foi muito fofo. Valeu. Valeu.